Você estudou um monte e não lembra nada na prova do que leu? Calma que a gente ajuda você! Se liga na dica do NOPE! Pode parecer óbvio, mas funciona de verdade. A dica de hoje é estudar lendo em voz alta. Isso mesmo! Essa técnica é muito eficaz quando precisamos entender e até memorizar algum assunto. Você só precisa concentrar bem no texto e ler em voz alta. Assim, você ajuda o seu cérebro com uma segunda forma de fixar a informação, usando a audição além da visão. A concentração é fundamental, pois é ela que vai dar sentido a todas as palavras. É como quando a gente precisa memorizar um número de telefone novo. Segundo especialistas em neurociência, a nossa memória absorve melhor as informações auditivas do que as visuais. E isso funciona melhor ainda quando nós mesmos produzimos o som. Já sabia dessa? Acompanhe a gente porque tem muito mais! O NOPE te dá uma mãozinha e fica mais fácil de estudar.